Eu tinha ouvido que a Bahia e o Gang tinha cedo corrompida pelo fórmula, mas não foi, foi sim, meu Deus, olha. Agora, se você manter ele esticado aqui, ele arrebenta aqui, você perde o seu, e isso, deixa ele assim, depois você deixa ele, sabe, se ele ficar forçando, porque ele é uma hora e mais para mim, pega bem. E aí E aí E aí